aqui, olha só que vai cair isso aqui pra carteiro, né? Agente de Correios e carteiro língua portuguesa o pessoal do time aí já fica já fica antenado aí pra atualizar, né? Matemática noções de informática conhecimentos gerais conhecimentos gerais, olha só noções de cartografia orientação por pontos cardiais, coordenadas geográficas latitude e longitude aspectos físicos do Brasil organização do espaço agrário dinâmica da população brasileira fluxos migratórios, áreas de crescimento de perda populacional código de conduta código de ética dos Correios, né? isso aqui era meio que esperado já então tivemos de novidade aqui essas duas matérias, né? conhecimentos gerais, que é basicamente geografia e código de ética integridade dos Correios que tem a norma aqui já disponível no edital o que você achou aí, Renan? assim, essa conhecimentos gerais, na minha opinião ela acabou sendo uma surpresa, né? eu acho que não não tava aí nas apostas de ninguém mas fica a dica aí pro pessoal que a IBFC ela organizou o IBGE e no IBGE a gente tem esse conteúdo então pra saber mais ou menos assim o nível de cobrança eu acho que seria bom dar uma passada lá na prova mas realmente eu não achei, né? tanto que eu tava brincando aqui que quando eu analisei essa prova do IBGE eu falei que zero chance, né? de aparecer geografia aqui no edital dos Correios mas apareceu é foi bom, né? é e o código de ética já era algo que a gente imaginava que pudesse aparecer mesmo e quem tava estudando assim que tava muito bem português, matemática e informática acho que deve ter dado uma uma estudada também já, né? então deve estar um pouco à frente aqui mas quem não estudou também eu acho que não deve ser assim uma matéria que que vai ser uma preocupação, né? porque o código de ética às vezes consegue resolver assim com um bom senso as questões que aparecem é acho que o código de ética aqui é meio que estudar a literalidade dele mesmo, né? estudar a literalidade já tem o já tem a legislação aqui, né? é só pegar e e e e dar uma aritio deixa eu ver se é grande é 14 páginas só é pequenininha é pequenininha o código de ética tá aqui já com 14 páginas então é tranquilo acho que o que vai pegar mesmo é a parte português, matemática e informática, né? que é o básico que já tava que já tava previsto, né? que vai ser o o acho que as matérias que vão ser o diferencial mas a galera que tava estudando, né? não sei se dentro aqui das matérias se a gente teve alguma novidade mas pelo que eu tô vendo português é é padrão, né? é talvez essa parte de redação oficial aqui que eu não me lembro é pode ser que não aspectos gerais características fundamentais mas isso aqui também é bem aspectos gerais não tem muita muita regrinha, não bem boa o edital, né? acho que sim boa o edital dentro do esperado aí pra dois meses de estudo, né? dois meses de estudo é um pouco uns diazinhos a mais de dois meses eu quero dar uma olhada aqui o que que veio acho que foi só carteiro mesmo o pessoal tava na na expectativa pra nível médio veio só carteiro mesmo e o o de nível superior aqui também de analista, né? mas nível médio veio só carteiro e o cronograma que a gente já sabe, né? provas, elas vão ser no dia 15 de dezembro e as inscrições elas começam amanhã, tá? pessoal a partir das 10 da manhã do dia 10 de outubro e elas vão até o dia 28 de outubro e aqui a gente já tem, né? o quantitativo de vagas só que aqui são as vagas imediatas, né? a gente tem aí um total de 3.099 vagas se não me falha a memória aí Eric, acho que são mais umas 5.000 vagas de cadastro reserva, né? isso, isso então é muita vaga, né? característica desse concurso aqui é a quantidade de vagas bem expressiva temos vagas reservadas aqui também e distribuídas aí no Brasil inteiro e possibilidade de remoção também um órgão federal tudo, né? essa é uma excelente característica do concurso tá? é um esse concurso, né gente? é um concurso é esses concursos com muitas vagas assim a gente fala que é concurso de entrada mesmo você vai ganhar ali uma boa remuneração você vai ter estabilidade daqui a pouco a gente fala aí sobre os benefícios do cargo você tem possibilidade de seguir carreira ali dentro também caso queira como é uma empresa pública nós não temos por exemplo algumas limitações que a gente tem em órgãos estatutários então você tem possibilidade de ter uma boa carreira ou não ou pelo menos ser ali um primeiro um primeiro ponto ali pra você já ter uma remuneração estável conseguir uma boa qualidade de vida e depois continuar estudando aproveitar a bagagem pra prestar o desconcurso é um concurso de oportunidade mesmo muitas vagas muitas vagas então quem tá aí especialmente com a corda no pescoço quem tá aí com a corda no pescoço coloca aí no chat quem tá desempregado quem tá trabalhando em algum emprego que tá ruim quer sair tá trabalhando muito ganhando pouco como é que vocês estão aí coloca aí no chat porque esse concurso aqui é pra é pra vocês aproveita aí oportunidade são só dois meses dois meses né de estudo é pra que daqui a pouco você já esteja aí com uma outra situação uma outra perspectiva de vida né então tem que tem que aproveitar talvez não seja o concurso pra algumas pessoas mas eu acredito que pra muita gente pra muita gente esse concurso pode fazer a diferença né então a relação ao quantitativo de vagas é isso tá pessoal vagas imediatas 3.099 mas a gente ainda tem cadastro reserva aí que somando dá mais de 8.400 vagas pra esse cargo aqui de nível médio tá aí pessoas com deficiência 10% pessoas negras indígenas 30% das vagas a gente tem um ponto aqui que fala sobre a classificação tá depois a gente vai olhar ali aquele anexo que traz as cidades o quantitativo de vagas mas aqui já diz que a gente vai ter a classificação então por localidade macro região tá então é diferente por exemplo o pessoal tá falando do Banco do Brasil no Banco do Brasil a gente é classificado por micro e macro aqui parece que vai ser só macro mas depois a gente dá uma olhada ali no quadro pra ver como é que veio essa distribuição eu vou passar aqui pelos principais pontos eu não vou ir em cada cada um desses artigos tá mas em relação a lotação aqui os candidatos aprovados convocados que vierem a ser devidamente contratados serão lotados em uma das macro regiões então parece que o que tá se utilizando aqui de parâmetro pra estabelecer onde a pessoa vai ficar é a macro região mesmo tá selecionar concorrer determinada macro região de acordo com a Nexum está automaticamente vinculado a ela para fins de realização das provas de classificação de contratação ponto importante então tá pelo que eu tô entendendo aqui né olhando essa primeira parte aqui do edital a macro região que a pessoa ela escolher né pensando no local que ela vai trabalhar também vai definir o local onde ela vai realizar a prova tá então depois a gente dá uma olhada aí com atenção nessas macro regiões pra quem tá pensando em fazer em uma região que é diferente da sua porque ali teve um quantitativo de vagas que foi menor ou porque daqui a pouco é mais concorrido parece que também vai influenciar na hora de realizar a prova se eu tiver falando alguma coisa que esteja errado né que eu tive uma impressão que tá errado vocês coloquem aí nos comentários tá que e daí eu dou uma olhada com mais atenção eu tô acompanhando aí o que vocês estão falando tá o Lucas tá perguntando aí se só tem vagas pra carteiro é né como a gente viu ali no extrato pra nível médio tá ficou só pra carteiro nesse primeiro momento e aí o Eric tava comentando né que os próprios correios eles falaram que ia ter também vagas pra pra o atendente né mas aí a gente fica na expectativa pra ver se vem um outro edital tá logo abaixo aí no edital ele fala aqui sobre as atribuições do carteiro né tem uma atribuição comum né e tem uma e tem atribuições específicas né e ele diz aqui embaixo o número 5 aí ó que é executar atribuições relativas ao atendimento e vendas nas unidades de pequeno porte seguindo padrões e normas pra atender o plano de trabalho estabelecido pela empresa executar as outras atribuições de mesma natureza e complexidade então pode ser que né eles queiram aproveitar os carteiros aí já que eles podem exercer também atividade de atendimento pode ser pra né eventualmente suprir necessidades nessa área sem ter que fazer um concurso específico pode ser uma uma estratégia que tá sendo adotada aí aí no item 5 das atribuições específicas do carteiro é executar as atribuições relativas ao atendimento e vendas nas unidades de pequeno porte né essa é uma impressão minha mas a gente vai apurar isso também aí junto aos próprios correios né pra ver se foi essa a intenção mesmo mas né tem tá aí no edital né usar uma denominação meio que comum e daqui a pouco aproveitar esse pessoal né pra fazer a parte de atendimento também é isso vamos falar um pouco do salário Eric que eu acho que é um ponto aí que o pessoal também tava discutindo aqui no chat né porque aqui no edital veio o salário de 2.429 pro cargo aqui de nível médio né mas existe um aumento que teve nesse salário pro ano que vem na verdade já é um pouco mais né porque as pessoas que vão começar nesse concurso vão começar no ano que vem né não tem como começar esse ano aí eu separei uma uma postagem aqui do blog do direção só pra gente dar uma olhada quanto que vai ser o salário a partir do ano que vem tá então para o cargo aqui é de nível médio vai ser praticamente 2.700 reais tá e daí além disso daí a gente tem os outros benefícios aqui vale refeição alimentação vale cesta e aí somando aqui né pra quem trabalha de segunda a sexta dá um aumento aí de 1.439 e pra quem trabalha de segunda a sábado 1.642 então quando a gente vai somando aqui a gente já tem uma remuneração que passa dos 4 mil reais tá e tem um monte de benefícios também né tem auxílio creche tem tem cesta cesta perô você viu isso aí ganha lá pro natal e tudo é um monte de benefícios é uma boa remuneração acho que assim é fora do do padrão assim da iniciativa privada né é bem é algo bem melhor quando você pensa assim a qualificação que é exigida né o que você precisa fazer pra passar é é algo bem fora do da realidade mesmo da iniciativa privada tem uma série de benefícios mesmo aí pra quem pra quem entrar nesse cargo a gente falou ali né das atribuições então as atribuições aqui de carteiro é o requisito aqui nesse caso tá é o é a conclusão de nível médio daí tem as atribuições comum aqui as específicas vale de sacar né pra quem tá chegando agora que o Eric passou aqui o ponto 5 aqui ele dá a entender tá que mesmo esse agente de correios carteiro como apareceu aqui no edital é possível tá que a pessoa ela possa realizar atendimento também e a parte de vendas tá então quem tava preocupado aí de esse edital ter vindo só pra carteiro pode ser que eles talvez tenham usado aqui a atribuição de carteiro pra também ter o atendimento lá na na rede de agências tá requisitos para contratação esse daqui também é padrão tá então ter sido aprovado aqui no concurso ter nacionalidade brasileira ter idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação então às vezes o pessoal que tá terminando o nível médio né e fica preocupado que tá com 17 anos mas vai fazer 18 se poderia fazer esse concurso ou não tá como é um concurso que ele é mais de mais enxuto né dois meses aí entre publicação digital e data da prova eu se eu tivesse 17 anos eu faria com certeza tá mesmo estando terminando agora o nível médio porque as contratações elas vão começar a acontecer só o ano que vem né não tem como a gente ter um prazo pra que aconteça esse ano daqui a pouco essa pessoa vai fazer 18 anos em janeiro fevereiro março ou até mesmo depois né porque não necessariamente todas as pessoas vão ser contratadas no mesmo momento pode ser que a gente tá vendo aqui que o prazo do concurso é de um ano podendo ser prorrogado pra mais um então pode ser que contratações aconteçam perto do fim desses dois anos se a gente considerar a prorrogação então mesmo a pessoa fazendo 18 anos ano que vem ela ainda tem a chance de quando ela ser contratada ela já ter esses 18 anos então eu faria pessoal que tá saindo aí do nível médio é uma oportunidade de já começar trabalhando recebendo um salário muito bom num órgão que vai trazer pra vocês uma estabilidade e pode ser utilizado que nem o Eric falou porque daqui a pouco vocês visarem novos concursos ou fazer carreira lá nos correios tá direitos políticos e civis também kit aqui com as obrigações eleitorais militares os requisitos mínimos exigidos para o cargo item 2.5 depois eu vou dar uma deixa eu dar uma passada aqui no item 2.5 que é não tem nada aqui pelo que a gente viu né de exigência aqui de CNH acho que quanto a isso vocês podem ficar tranquilos tá pessoal que tava questionando aptidão física e mental pro exercício das atribuições do cargo o pessoal também tava perguntando do TAF Eric acho que não é o caso né é parece que não também não vi nada não vi nada disso aí de TAF pra quem tá chegando tá pessoal TAF é um teste de aptidão física tem que correr tem que fazer alguns exercícios lá né que eu eu não sou muito dessa área mas os correios não só a prova objetiva mesmo e pra quem concorrer lá as vagas reservadas aí tem uns critérios as etapas lá de avaliação pra ver se você se enquadra de fato nessas vagas reservadas né pessoas com deficiência aquele procedimento de hetero identificação pessoal que tem vagas pra indígenas também então tem que ter uma verificação aqui de documento aí só pra quem concorrer a essas vagas reservadas tem essa etapa específica pra quem concorrer as vagas de ampla concorrência é só a prova objetiva mesmo marcar o x lá no lugar certo e pronto não tem nem discursiva não tem redação não tem taf não tem nada pra nível superior tem discursiva tá pessoal mas pra nível médio não tem discursiva e pra nível superior tem